Um tribunal de Budapeste declarou nesta terça-feira quatro homens culpados pelo assassinato de seis ciganos, entre eles um menino de cinco anos. Três dos acusados foram condenados à prisão perpétua. O quarto foi sentenciado a 13 anos de cadeia. Os quatro húngaros realizaram entre julho de 2008 e agosto de 2009, nove ataques com granadas, fuzis e bombas em diversas cidades do nordeste da Hungria, onde uma minoria cigana ainda enfrenta discriminação. Eles mataram seis pessoas, incluindo uma criança. Esta série de assassinatos no país durou mais de um ano. Acho que este veredito, que é o mais severo que existe na lei húngara, é totalmente apropriado. Os ciganos, na maioria pobres e marginalizados, representam entre 5% e 8% da população de cerca de 10 milhões de habitantes na Hungria. O julgamento desta terça-feira aconteceu em meio às lembranças do holocausto contra estes povos em 1944. No dia 2 de agosto daquele ano, os nazistas mataram 3 mil ciganos no campo de extermínio de Auschwitz e Birkenau na Polônia.